Praticando a calma. Duas palavras tão simples, mas muito difíceis de serem realizadas. As pessoas hoje estão irritadiças, tensas, com baixo limiar para suportar frustrações, querem tudo rápido e pronto, sofrem por antecipação. Encontrar pessoas calmas é mais raro do que encontrar ouro ou diamante nos solos deste planeta. Mas nós podemos desenvolver uma mente mais calma quando contemplamos o belo, fazemos as pequenas coisas, um espetáculo aos olhos e também quando nós trocamos experiências de vida. Falamos das nossas dores, perdas e frustrações com quem amamos e perguntamos, aonde eu errei e não soube? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Pense nisso.